A CIDADE NO BRASIL 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 Na pera coisa sai for mais, so, ah, so, ah Pera coisa sai for mais, so, ah, ah, ah Pera coisa sai, pera coisa sai, ah, ah Na pera coisa sai for mais, so, ah, ah, ah Pera coisa sai for mais, so, ah, ah, ah E aí E aí